...que as jogadoras do Corinthians estão chegando com rosas brancas na mão. E por que elas estão fazendo isso? Um símbolo de respeito, de homenagem e pra desejar a paz. Vai apitar a árbitra, agora sim! Início de jogo. Lançamento lá na frente, recebeu, Milene, driblou, mandou de cobertura! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Pra abrir o placar já os 10 minutos do primeiro tempo. Chegou bem demais, hein? Chegou bem demais, tinha... Tinha a zagueira na marcação dela, tinha a goleira também, a artilheira do brasileiro feminino. Professora... Com 5, às vezes 6 jogadoras no seu campo ofensivo, mas o Corinthians saiu bem, lá vai Milene. E lá vem Milene pelo lado esquerdo. Deixou o passe no meio, boa bola, lançamento, bateu por baixo, se atrapalha, quase! Chegou Grazi! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Grazi chegou pegando uma bola que vamos combinar. Tava uma bagunça dentro da grande área e a Grazi chegou no rebote. Professora nota lá que é dela Grazi, camisa de número 7. Ela que chegou, vamos ver de novo. A Milene deixou o passe, foi pelo meio. Na Juliette, ela arriscou, a galera quase se atrapalha. Chegou a Milene. Ficou a noite. Jogou até de centroavante a Grazi. E os passes, boa tabela pra recepção da Juliette. Vem pra invadir, mandou por baixo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! É o terceiro! Vem goleada por aí, será? Será que vem? Eu sei que professor. Viu? Acorda aí. Anota mais um. Seis! É o número da camisa dela. Juliette foi quem mandou o terceiro gol do Corinthians. Vamos ver de novo no repção da Cacau. Ela mandou no meio. Agora sim, é invertida. É pra chegar na Cacau, vem forte. Mas ela ainda consegue manter o domínio. Segurou, vem travando. Boa jogada da Cacau, hein? Que que é isso? Mandou pra grão mover o lance da Cacau. Meu Deus! Que coisa bonita, hein? Palmas pra Cacau. Palmas no estúdio pra Cacau. Palmas pra Cacau. Tem falta pra ser cobrada pelo Clube Inhanhas. Cai cedo, levantou. Ela riscou. Batida direto. Não sei quem vai bater. Zenotti autorizou. Bateu por baixo. Córdoba! Na Belen de novo. Mandou o passe pelo meio. A tentativa no último lance. A bola batida de longe. Golaço! 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 Do Clube Inhanhas! Mas o que que é isso? Mas que golaço! Zambrano! A artilheira do clube em Anhas Mandou de lomeu Meu Deus do céu, eu não sei nem o que dizer Professor Ah não, tá lá, mas coloca A artilheira do clube Tá, em pontos Vai empatar no saldo Com o próprio Libertal e Empenho E vai ganhar no número de gols marcados O problema é o outro jogo Porque o América de Cali Ele precisa ganhar E precisa Fazer três gols Se ele fizer três gols Vai apitar e agora sim Segure o seu coração, torcedor brasileiro Torcedor corintiano O Ellen Ainda tenta manter a posse de bola Olha a ligação Lá na frente É Copenha Recebeu Bateu Gol Gol Do Libertal e Empenho E num contra-ataque Numa roubada de bola No meio do campo Roubou a bola lá E fez uma boa ligação Pra deixar até um beijinho Deixou até um beijinho Ali Espenha Recebeu a bola Cobrança autorizada Vem Vick Mandou Pra fora De novo a cobrança da Vick Falta autorizada Tem cobrança Será que vem direto? A bola batida Direto pro gol 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 Do Libertal e Empenho Numa cobrança de falta Ela, camisa 10 Griselda Garay Bateu bem, hein? Bateu muito bem Corinthians com a bola Já lançou lá na frente Boa bola da Tamires É pra Milani Tem toda a goleira Levantamento A tentativa de cobertura Gol Do Corinthians É pra sair do zero É pra sair do zero É pra sair do zero Muito bem na cobertura Cacau Levantou, hein? E tem lançamento Passe de primeira Da Cacau Chegou Vick Mandou Na trave Mas a Bale Mas a Bale Segurou muito bem Olha aí Aquela pola Na trave da Vick Mandou lá na frente É pra Suellen Arriscou Bale Segurou Outra vez Recebeu a Vick A Grazi já se apresentou A Vick vai cortando Arriscou A sobra A sobra Milani Chegou Bateu A galera Deu um rebote Chegou Milani Tentou levantar Levantou Muito bem Pra Caciuce Caciuce no cabeceio Professora Anota lá Que é dela Caciuce Camisa de número 2 Empate Aquela hora ali No momento certo Aquela hora ali Que a jogadora O jogador O esportista Joga a mão pro céu Pra conseguir recuperar Dentro da partida E a Zanotti Vai ser expulsa Agora Complicado Complicado Foi o primeiro do grupo Pra ficar na terceira Colocação Libertar Empenho Precisa Mais do que nunca De um gol Vai ter mais gente Expulsa no Corinthians Vai expulsar Agora a situação Complicou Pauta em cima Da Grisela Garay O jogador É físico Tático Quer dizer Voltar Ficar na frente Não dá pra Corinthians Empenho juntos Passarem de 3 De saldo Porque vão trocar saldo Entre si Então com o agulhado A América Inesso na bola E apita Árbitra Salome de Ório Finalizando o jogo O Corinthians Está nas quartas de final Da Libertadores Feminina Num jogo Sofrido Num jogo que perde Duas de suas jogadoras Mais importantes Empatou com o Independiente Medellín Da Colômbia E empatou com o Urquiza Empatou com duas equipes fortes E passou pela quantidade De gols que fez E olha ele Quarta de final Agora sim Apita E está valendo Vick Albuquerque No domínio Já se mandou Lá na frente Tem bola Cruzada Quase 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 É bola da Jumbrona Vick Vai bater Limpou Tirou a goleira Vai bater Cruzado Pra fora Quase 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 Que Quando de primeira Grazi Muito bem Pra Tamires Já mandou Lá no alto Cribelari Gol Do Corinthians E estava demorando Pra sair Estava demorando Pra sair Uma era da marcação Levantamento É pra Cribelari Spalma a goleira Cribelari Mandou Bateu Vick Não É possível Não 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 Entendi Não era pra ter metido Pé nessa bola Não Cribelari Já tinha voltado Da linha de fundo A vitória E a classificação Pra semifinal O passe de primeira Pra chegar na Juliette Recebeu Tentou Faz a pinta Bateu Gol 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 Do Corinthians E é o segundo Dela Pra sair Na frente No placar Já logo No primeiro Vai pro alto A sobra ainda é do Corinthians Arriscou de longe Quase 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 Terceiro dela na Libertador Borrelli na bola Bateu Lênis Palma Vai mandar pra longe A Suellen Corre pra tentar Chegar a bola Arorras Voltou mais atrás Ergue os braços A árbitra Finalizando o jogo O Corinthians Está na semifinal Do Corinthians Na temporada De 2019 Ai A pardal Mais uma vez A dancinha que ela fez A classificação Das quartas Agora tem que fazer A dancinha Da semifinal Pode bater Explodiu na defesa Levantou Milene Achou o ângulo Vai bater Gol Vai ser o sétimo jogo É um lançamento Pra Milene Recebeu Vai tirar da goleira Fez o giro Vai achar o ângulo Bateu Gol Tamires Já mandou Cacau voltou nela Levantamento Da Tamires Tentou chegar De cabeça Essa bola Vai sobrar Érica Gol Vai o Corinthians Lançamento É pra Grazi Bateu Gol Começando a partir de agora As duas equipes Vão adentrando Ao gramado Juntamente Com a equipe De arbitragem Também E o palco da final Está montado E ela A tão desejada Taça da Libertadores Feminina De 2019 Quem vai colocar o nome Quem vai colocar o nome Na plaquinha E apita a árbitra Emicar Caldeiras Já está rolando Já está rolando a final da Libertadores A Paulinha tenta se mandar E tenta fugir do impedimento Cruzamento Para o Altamires Gol Luciana E olha aí Esse foi o cruzamento O jogo de duas equipes Se conhecem muito bem E a roubada da Milene Lá na frente Chegou pra cima Luciana Ela tem o costume De balançar e tocar Só que Tem que sair do padrão Nesse tipo de jogo Vai se mandando O passe Vick Boa tabela De novo Recebeu Zanotti O passe Afasta Em cima Da hora Maglia Percebe Tinha campo Pra atacar E aí O tapa da Vick É sensacional Só que Mandar o passe Lá na Natani Recebeu Tem duas pra cima Dela Natani Bateu Spalma Lelê Spalma Lelê Que defesa Impressionante Que faz a goleira Corintiana A Rosana Do jeito que Ação da Tamires Ela vai se mandando Tá sozinha Cortou Por dentro Deixou o passe É pra chegar A Crivellari Bateu Gol Do Corinthians É pra abrir O placar Na Libertadores Feminina Na final O placar Que tava 0 a 0 E a Crivellar Recebeu um passe Uma assistência Eu sempre falo De quem De quem Eu te pergunto A mim E a interceptação Da Juliette Passa na Vick Voltou Juliette Recebeu Bateu Gol Do Corinthians É pra aumentar A vantagem E colocar O Corinthians Mais perto ainda Do título Da Libertadores Feminina Juliette Professora Natalac É dela Camisa De número 6 Juliette Apita M Carcaldeiras O Corinthians É campeão Da Libertadores Feminina De 2019 Vai levantar Grazi Pra comemorar O campeonato Corintiano Já levantou Direto Porque o Corinthians É campeão Da Libertadores Feminina De 2019 Faz a festa Num bicampeonato Imédito Da equipe Em 2017 Que era O Corinthians Aldax Na parceria Esse ano O Corinthians 43 jogos Invictos Nesse ano